Bom dia segunda, bom dia você que tá aí do outro lado, olá, bom dia região metropolitana, tá todo mundo me ouvindo bem aí? Rio Freta Eva, Presente Sigueiredo, Iranduba, Manacapuru, Careiro, tá todo mundo aí? Todo mundo ouvindo o programa da comunidade e acompanhando aí os destaques de hoje? Fica ligado que hoje a gente tem muita coisa, tem a ronda aí do fim de semana, tem as notícias e os destaques do fim de semana, vamos trazer todas essas novidades pra você que tá aí do outro lado, então continua ligado com a gente, viu? Um ótimo dia pra todos os 33 municípios que já recebem um sinal da TV em tempo, já estão ligados conosco nessa segunda-feira, segunda-feira animada, alegre, vamos começar o dia bem, com positivismo, porque o que tinha pra acontecer de ruim não vai mais acontecer, só vai acontecer coisa boa essa semana, se Deus quiser, viu? Vamos acreditar e antes de tudo, antes de mais nada, ter pensamento positivo sempre, 10 horas e 57 minutos, vamos falar de coisa doce? Agora eu fiquei doce, 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 agora eu fiquei doce, 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 não tem uma música assim? Arruma essa música aí, Ricardo, por favor, porque toda vez que a gente fala aqui do nosso bolo da vovó Tereza, eu fico doce, eu me acho mais doce, né? E hoje a gente tem aqui um bolo pudim, o que que é, Carlinha, esse bolo pudim? Tradicional? É o bolo pudim tradicional? bolo pudim, melô do bolo da vovó Tereza, agora eu fiquei doce, acabou, tá? E você que tem do outro lado, pode levar pra casa esse super bolo pudim 3307-3950, quando eu disser alô, você não vai dizer alô, Você vai dizer bolo da vovó Tereza O que? Repita Bolo da vovó Tereza Fiz direitinho agora, né Cris? Fiz direitinho, né Cris? Agora Show! Isso aqui tudo é combinado, viu minha gente? A pessoa bateu a cabeça aqui no título desse armário Me colheu, foi? Dividuiu o tamanho desse armário Aqui eu fui crescer Bateu chifre, chifre não Porque a pessoa não tem chifre, tá? A pessoa tem pensamento Chifre não tem não Então você que tem do outro lado já sabe que vai ligar Para 3307-3950 Nós temos o bolo da vovó Tereza lá no Parque 10 E no Parque da Laranjeira, tá? Nas Laranjeiras Você vai ligar para o 98272-2639 O 99426-7161 Você encomenda seu bolo E vai buscar Bolo fit, tem todos os rostos aí Olha, agrada todo mundo, olha Bolo festa junina, que é um bolo de churros Bolo da vovó Tereza 3307-3950 Agora você que está aí ligado no programa da comunidade Ah, duas coisas que eu quero falar hoje, tá? Olha, eu quero desejar um ótimo dia dos pais Para todo mundo aí Que comemorou esse domingo com seu paizão Você que teve seu pai Que seu pai já desembarcou desse mundo Já está lá do outro lado aí Só olhando tudo o que está acontecendo aqui Clareja dos Pais para você também E nós tivemos premiações na sexta-feira, né? O pessoal veio buscar hoje Primeiro prêmio H2O Pode ser, diretor? Primeiro prêmio da H2O Como é o nome da ganhadora? Coloca aí a tela Coloca aí na tela Que eu já vi hoje cedo ela vindo aqui Receber o prêmio da H2O Que era o prêmio para o paizão dela Eliane da Gama Recebeu o prêmio Que é um super hit masculino da H2O A Eliane veio lá do Monstro das Oliveiras Para receber o prêmio dela aqui Parabéns Eliane E parabéns para o teu paizão, tá? Nós temos também a premiação da Cia Brigadeiria Difícil é comer só um Que tinha que ter vindo buscar na sexta-feira mesmo A Lidiane, que é do Coroado Veio buscar Tá aí, a Lidiane levou o bolo E mais os brigadeiros do Lucas Da Cia Brigadeiria Difícil é comer só um Tinha um de limão que ele trouxe na sexta-feira também Delícia Ganhou o brigadeiro Ganhou as pulseiras da Kroll E ganhou também o bolo vulcão Que o Lucas faz com muito gosto, tá? Parabéns Lidiane Parabéns para todo mundo que comemorou O dia dos pais com muita alegria Agora, gente Eu gosto do programa, é assim, viu? Com muita premiação Com muita coisa boa Com muita coisa legal A gente tem mais prêmio Dessa vez o prêmio é do Avancar Vem cá comigo Olha aqui, ó Que show! O Avancar Com ele você só tem a ganhar O seu cartão Avancar agora conta com o maior e mais moderno estoque de medicamentos da região norte Conveniência, cosméticos e produtos de beleza A gente tá falando da Santo Remédio Qualidade, confiança e mais saúde pra você Agora você pode utilizar as vantagens Avancar Pra comprar e só... Pra comprar E olha, gente, é muito fácil, tá? É só chegar em qualquer loja da Santo Remédio Mostra lá o teu cartão Avancar Que tem que tá desbloqueado, tá? E paga com o seu cartão Avancar E agora, para tudo que você tá fazendo E preste atenção nessa super novidade Que o Avancar, em parceria com as drogarias Santo Remédio Traz pra você que é cliente Avancar É a campanha Compre seu Santo Remédio com o Avancar Compre seu Santo Remédio com o Avancar Você que possui o cartão Avancar Só você que tem o cartão Avancar Essa promoção é para os clientes Avancar Você que tem o seu cartão Avancar desbloqueado Que é funcionário público Que é de empresa conveniada E que tem o seu cartão Avancar desbloqueado Você vai ligar pros telefones 3307-3951 E 3307-3952 E vai concorrer a kits Super kits como esse aqui Que você tá vendo Feito especialmente pra você que é cliente Avancar, tá? Então liga 3307-3951 E 3307-3952 São kits exclusivos Que as drogarias Santo Remédio escolheram Especialmente pra você que é cliente Avancar Então não perde tempo não Pega o telefone, liga, deixa o seu contato Porque quando eu ligar pra você Você não vai dizer alô Você vai dizer Eu compro meu Santo Remédio com o Avancar E você pode levar pra casa Esse kit Santo Remédio E tem também o kit Avancar Aqui tem uma squeeze aqui, ó Pra você beber água E não jogar mais copo descartável na rua Né? No mundo Nem na rua, nem no lixo Nem em lugar nenhum Não fazer Tem o chaveirinho E tem uma canetinha também Kit Avancar Você vai levar o kit Santo Remédio E o kit Avancar Daqui a pouco eu volto Eu volto pra ligar pra você Que tem do outro lado E gente, olha É só pra você que tem O cartão Avancar Porque quando você vier buscar Você vai ter que apresentar O seu cartão pra poder pegar o kit Então não adianta ligar E dizer assim Olha, eu sou o Avancar Se não tiver, não leva o kit Então essa promoção só vale Pra quem tem o cartão Avancar E desbloqueado Tem que apresentar aí Uma, uma, um comprovante de compra Tem que apresentar Que ele tá desbloqueado Tá bom? Vamos lá trazer os destaques Pro nosso programa da comunidade de hoje Vamos trazer o destaque de polícia São 11 horas e 4 minutos A gente tem notícias de trânsito, né? Infelizmente teve acidente de trânsito Na ponte Rio Negro Um homem morre Depois de colidir com o carro dele Na traseira de um ônibus Foi na ponte sobre o Rio Negro A gente tá acompanhando imagens aí Olha só que tragédia, né? Que acidente grave Que a gente tá acompanhando pra você Que tá aí do outro lado Ligado conosco Principalmente você aí Da M070 Você que passa pela ponte Tem que redobrar o cuidado Essa ponte aí Que serviu aí Pra diminuir E estreitar distâncias Mas que precisa de muita atenção A gente já teve ciclista Que morreu nessa ponte Vários acidentes graves Nessa ponte E a gente vai destacar mais esse Tem ainda Mulher é presa E o homem é baleado Depois de troca de tiros Numa alvorada Na zona centro-oeste Da capital É destaque de polícia Que a gente vai trazer pra você E vamos trazer também Dois irmãos São baleados Dentro de um táxi No Parque 10 Zona centro-sul De Manaus Um deles morreu No hospital É destaque de polícia Que a gente vai trazer pra você Olha só O que é que eles estavam fazendo No táxi Qual era a circunstância Que eles foram encontrados aí Quem foi que atirou Tudo isso A polícia vai investigar Delegacia especializada Em homicídios e sequestros E o que ficou vivo Vai também Tentar deslinchar Essa questão aí Deslin... Fazer alguma... Explicar, né? Pra polícia O que é que tá acontecendo E por que Que eles foram Alvejados Com tiros Tem mais Homem é encontrado Morto Dentro da casa dele No conjunto Cidadão 5 No Zona Nova Cidade Zona Norte da capital E a polícia suspeita De latrocínio A gente vai trazer pra você Esse destaque Infelizmente ele tava Bebendo com um amigo E quando os parentes Chegaram à casa dele É... Os pertences dele Haviam desaparecido É destaque de polícia Que a gente vai trazer pra você Vamos trazer também No interior do estado Durante uma tentativa de roubo Uma dupla Tenta matar um vigilante De um clube em Parintins Cadê o de Souza Vai trazer destaques Lá de Parintins Da ilha Tupinambarana Pra gente E você que tá aí Do outro lado Vai acompanhar Todas essas notícias E vamos trazer também Ao vivo Bruno Fonseca Da comunidade A denúncia de hoje Vem lá do João Paulo Os moradores reclamam De buracos E falta de infraestrutura E ele entra com a gente agora Já fazendo uma prévia Do que vai acontecer lá Né Bruno? Olá, bom dia Olá Marcia Muito bom dia Bom dia você Que nos acompanha ao vivo Aqui na TV em Tempo No programa da comunidade Nós estamos na rua Jambu Onde há oito anos Os moradores Reivindicam a situação Da falta de estrutura Aqui da rua Na verdade É o fim da rua Viu Marcia? Porque ao redor aqui A rua Ela é extensa Então o fim dela Ela está desse jeito Então há oito anos Eles reivindicam Essa situação E eles querem solução Tem também o problema De uma casa abandonada Que está aí Gerando ponto Ponto de encontro Para marginais Usar aí E entorpecentes Gerando insegurança Aqui para os moradores Viu Marcia? Destaque de comunidade Que a gente vai mostrar Hoje Aqui no programa Agora Viu Marcia? Eu volto com você Obrigada Bruno Fonseca Tudo isso e muito mais Você acompanha agora No programa da comunidade Que já começou A gente vai para um rápido intervalo E volta já já Não sai daí não